A Bíblia também vem nos recomendar a calçar os pés do Evangelho que nos permitirá levar uma vida de santidade porque está preocupado em pregar, em ensinar o seu próximo a seguir o mesmo caminho que ele está a seguir Cristo Jesus e quem vive desta maneira não tem tempo para viver pecado porque em todo momento ele quer se separar para estar santificado e pronto em Cristo Jesus para toda a exortação e toda a consolação ao seu próximo Esteja revestido do escudo da fé, o que é isso? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e ouvir é obedecer, é praticar a vontade do Senhor na sua vida O diabo ele sabe que quando obedecemos a vontade de Deus nós estamos a caminhar para alcançar as promessas dele Então é normal que ele lance setas que nos farão simplesmente desistir tentações que nos farão confundir com o alcance da promessa do Senhor quando na verdade é fruto da nossa ansiedade Revista-se também do capacete da salvação que te permitirá se proteger de todas as mentiras que o diabo traz na sua mente Ele quer te enlouquecer, ok? Então revista-se do capacete da salvação cuja única arma para que isso aconteça é andar com a espada que é a palavra de Deus Aquele que não pede que Deus escreva com as suas ações com as suas ações Pedir com ações, tá? Que o Senhor escreva a sua palavra na tábua do seu coração não consegue andar com a garantia da sua salvação E certamente o diabo vai mentir essa pessoa porque ele não tem capacete Então todo tipo de mentira sobre falsa profecia sobre um falso caminhar em Jesus Cristo ele vai acreditar porque não se dedica no estudo da palavra do Senhor Tchau! 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 Tchau!